45 para o final da primeira etapa, é chance para o Galo. Vem para a cobrança de pé direita, vem o Caçula, bateu, defendeu, tem sobra! Gol! 2, contra 1, vem o Richard ir para a perna esquerda, vem o toque! Gol! Cauê e o Willian marcaram os gols da equipe do Atlântico. Você está com a transmissão, vamos ver o Cauê primeiro, balançou, golaço! De ter a posse da bola com o goleiro linha, já Wolverine faz essa função com muita... E olha lá, já não deu certo, veio o Richard para a perna direita, gol! O 21 do Galo. Vamos ver o ataque agora, vem a resposta da equipe do Praia, inversão grande, bola para o Vini, escola a perna esquerda, gol! Vai passando, 7 e 30. Olha o passo errado, não tem goleiro, ele tentou para o gol, está viva essa bola, Willian, para trás, vem bola por cima, gol! O Vini, escola bem posicionado para recuperar. Perdeu a bola, Willian, jogou para trás, uma bomba! Gol! Chegou a cobertura, agora está valendo, não houve falta. Ah, houve sim, né? Não está valendo, olha a chance, bateu! Gol! Gol! E aí